E te convido também para fazer suas considerações finais, falar sua opinião sobre o setor, sobre o futuro do setor e o que nós como profissionais precisamos fazer para que a gente consiga consolidar essa tecnologia e cada vez mais proporcionar ao produtor rural um ganho efetivo. Muito bem falado por você que essa tecnologia tem que ser validada, o time é sempre muito curto, o time de agricultura é curto e a gente tem que ter esse bate-bola muito próximo ao produtor e por a gente estar num país continental, a gente tem um grande problema de conectividade, então você falou muito bem as dificuldades e as necessidades que a gente tem que superar. Então vale para a gente e suas considerações finais. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, por você ter compartilhado os seus conhecimentos e fica sempre aberta as portas aí. Se você quiser apresentar novos materiais e compartilhar outros conhecimentos com a gente, a gente vai ficar muito feliz e grato e tê-lo novamente aqui no canal. Obrigado, Tamron. Como considerações finais, eu gostaria de citar alguns pontos muito importantes que a gente percebeu logo da nossa trajetória, principalmente aquilo que a gente focou bastante aí na apresentação, que é a validação, mas algo que é dos mais básicos dentro do empreendedorismo, a partir do momento que você vai vender um produto, um serviço, você realmente entender a necessidade do seu cliente. E dentro do agronegócio, o trabalho de venda é algo muito relacionar hoje. Você não só tem que ter o melhor produto, a melhor estratégia, as melhores ferramentas, você tem que saber se relacionar muito bem com o seu cliente e parte desse bom relacionamento que você deve ter com o cliente final, né? Em você entender os problemas que ele realmente tem, é justamente moldar o melhor produto para ele, né? E hoje, dentro da nossa experiência, cada cliente é atendido de uma forma diferente, né? Os problemas são diferentes, né? Às vezes o problema está ligado ao operacional, o problema está ligado a abertura da fazenda, a qualidade com que foi feito até então, a aplicação das tecnologias de agricultura de precisão, né? Então, hoje é muito importante sentir as dores dos clientes, sentir o que realmente o cliente tem de problema lá, até porque hoje o trabalho de consultoria, né? Esse trabalho que o drone é uma das ferramentas, ele é muito ligado, na verdade, a você fazer a gestão dos dados do cliente, na verdade, você acaba não só oferecendo o serviço de drone, mas você vai correlacionar o seu resultado com outro resultado que já está sendo gerado na fazenda, com o histórico que o produtor já tem das últimas safras. Então, é o famoso pegar na mãozinha do cliente e perguntar para ele, cara, o que mais você precisa, né? O trabalho hoje não se limita realmente a só os dados do drone, né? Então, é muito preciso parte disso entender que todas as tecnologias envolvidas têm de ser respeitadas e, para isso, os profissionais envolvidos têm também que ter as atribuições corretas para oferecer o melhor serviço, né? Hoje estamos conversando aqui como engenheiros, né? A gente entende, dentro das nossas formações, que temos atribuições diferentes, no caso, e que, na oferta de serviços e produtos ligados, obviamente, a ferramenta gerados por outras grandes áreas das engenharias, a gente precisa também ter profissionais relacionados a isso, principalmente para a validação dos resultados. E nada melhor do que você poder contar com o apoio, tanto de consultores agronômicos, como próprios agrônomos dentro da equipe, né? Hoje é temeroso, na verdade, a quantidade de empresas que surgem oferecendo soluções de agricultura digital sem que não tenha nenhum agrônomo na equipe ou sem que tenha uma experiência, né? Sem pessoas que não têm experiência, na verdade, e como vender um serviço, na verdade, né? Então, isso é bastante importante se levar em conta, né? Temos grandes áreas envolvidas, não só a fotogrametria, que é a tecnologia de unir as imagens dos drones, mas também tem as outras técnicas de censureamento remoto, como se trata esses dados, como se oferece isso ao cliente, ou que recomendação que está sendo gerada, né? Recomendação ligada, por exemplo, a construir curvas de nível, a você ter um retalionamento da fazenda, ou então correção de solo, correção física, correção química. Então, sempre os profissionais corretos têm que também estar envolvidos no processo. Acho que isso é a maior mensagem que hoje deve se passar, justamente para que o mercado entenda, né? Que o produtor também tome esse cuidado na hora da contratação do serviço, se aquela empresa que está contratando realmente tem as atribuições corretas, e se realmente utiliza da melhor forma as ferramentas que se propõem, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente, como empreendedores, tem uma certa abertura no mercado, e também estamos aí sempre à disposição para tirar dúvida, para conversar, para desenvolver novas aplicações, acho que isso é bastante importante, né? Das experiências, das diferentes experiências surgem novas aplicações, e com isso o mercado tem só a ganhar. Com certeza. Eu acredito muito na qualificação da mão de obra, da gente peneirar e selecionar os melhores profissionais, e a gente sabe que essa tecnologia, ela exige uma multidisciplinaridade, e ninguém faz nada sozinho, né? A gente depende de boas parcerias, está sempre evoluindo, melhorando, investigando, então a pesquisa é fundamental para o crescimento, e é por isso que a gente convida sempre profissionais de alto gabarito, como você, que desempenham um excelente trabalho. Você está de parabéns, assim, eu fico muito feliz de ter profissionais como você no Brasil, muitas vezes a gente fica muito querendo trazer tecnologia gringa, e a gente tem um capital humano extremamente capacitado para atender o nosso agronegócio, que é a nossa mola propulsora da economia, e que tem muito espaço, e que a gente infelizmente às vezes vê profissionais, às vezes de maíndo, às vezes mal preparado, ou mal informado, querendo ofertar serviços de baixíssima qualidade, muitas vezes queimando a tecnologia, que é uma tecnologia fantástica. Mais uma vez, obrigado, e para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado também. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe um recadinho aqui nos comentários, compartilhe nas redes sociais, siga aqui o nosso canal, se inscreva no canal, acione o sininho aqui do lado, compartilhe com o maior número de pessoas, que esse conteúdo de qualidade tem que ser visto por várias e várias pessoas por todo o Brasil. Agradeço o seu tempo, a sua atenção, e até mais! Agradeço o seu tempo, a sua atenção, Agradeço o seu tempo, a sua atenção, e até mais! Obrigado.